Continuando no segundo vídeo do nosso conteúdo, na aula passada a gente tinha parado nessa parte de corrente elétrica. A gente viu que a corrente elétrica é um movimento de cargas e a intensidade da corrente elétrica em ampere é a quantidade de coulombs por tempo em segundos, onde um ampere é um coulombe por segundo. A gente estava vendo que o sentido convencional da corrente é o movimento de cargas positivas embora a gente saiba hoje que, na realidade, tipicamente é o movimento de elétrons. Não que em algumas situações específicas não seja um movimento de cargas positivas. Tipicamente íons de solução aquosa pode ser que seja um movimento de cargas positivas, mas não vamos entrar nesse nível de complexidade aqui. Agora que a gente sabe o básico, eu quero que vocês entendam o que é um circuito elétrico. O circuito elétrico é composto de alguns componentes onde vai circular a corrente elétrica por algum motivo que a gente quer. Por exemplo, na placa do seu celular, você tem uma fonte, que é a bateria, você tem o processador, que é uma carga, você tem a tela, que é outra carga, e a movimentação dessa corrente elétrica vai realizar uma atividade, que no caso é o funcionamento do seu celular. Em coisas mais simples, você pode ter uma lâmpada e você pode ter um potenciômetro que vai controlar a corrente elétrica e, com isso, o brilho da lâmpada. Se você tiver uma lâmpada incandescente, que hoje não se fabrica mais, basicamente, quanto maior a tensão, maior a corrente. E aí você tem mais brilho da luz. Então, o que você fazia antigamente? Você colocava um dimmer, que era, na prática, um resistor variável. Quando você deixava o dimmer com a menor resistência, a corrente na lâmpada era maior e aí a lâmpada brilhava com mais intensidade. Se você aumentasse a resistência, a corrente diminuía e a lâmpada ficava mais fraca. Sabendo disso, vamos ver quais são as partes principais do circuito elétrico. A fonte de tensão, que é a bateria, no caso do seu celular, a tomada, no caso da sua TV. São os fios, no caso da sua lâmpada. O condutor é quem leva a corrente elétrica da fonte até a carga. No caso do seu celular, são pequenos fios que saem da bateria, passam pela placa até os componentes. No caso da instalação elétrica da nossa casa, de forma real, a fonte é a usina que gera energia. No Brasil, tipicamente, hidroelétricas, mas tem outras fontes hoje. O fio, de lá até a carga, é o condutor. E a carga em si é quem vai consumir. É a tua TV, é a tua lâmpada, é o computador, é o carregador do celular. Um detalhe importante é, quando eu não tenho uma carga suficientemente grande, quando a carga é infinitamente pequena em relação à fonte, nós temos o que a gente chama de curto-circuito. Você tem uma tensão que vai produzir uma corrente extremamente alta, porque a resistência é baixa. Curto-circuito, ele tem significados diferentes em situações diferentes. Você não precisa de uma resistência muito baixa, se por acaso você pensa em uma linha de transmissão de 500 mil volts. Mesmo uma resistência de mil ou 500 ohms, entre quando um fio encosta no outro, ele já dá um curto-circuito, porque a tensão é muito alta. Para uma bateriazinha de 9 volts, você precisa de uma resistência muito mais baixa para gerar um curto-circuito, que é uma corrente muito alta. Então, geralmente, curto-circuito é uma coisa que a gente quer evitar. Ele tende a gerar problemas. Na nossa casa, por exemplo, se por acaso a fase e o neutro de um fio, alguma coisa, corrói o isolante dos fios. A fase e o neutro se conectam, isso vai produzir um curto-circuito. Isso tende a gerar temperatura muito alta e pode levar a incêndio. Esse é um dos motivos pelos quais recomenda-se que a cada 10 anos você faça uma checagem geral na sua instalação elétrica. Muitas tomadas já não estão com o contato muito bom e muitos fios podem estar com o isolamento comprometido. Em até 20 anos é bom que você refaça. Você tire todos os fios, todas as tomadas e coloque novos no lugar. Então, isso para evitar acidentes. Nós tivemos alguns no Brasil, principalmente em museus. Não sei por que no nosso Brasil acontece muito incêndio em museu. E, pelo menos todos os que eu vi, a maior suspeita era de curto-circuito pela instalação elétrica antiga, por uso inadequado. Você tinha um lugar que tinha uma tomada e o pessoal começou a acrescentar uma coisa, outra, outra e ficou a corrente muito alta naquela tomada. Quando ela fica muito velha, isso pode levar a um sobreaquecimento que leva a um incêndio. Então, o curto-circuito é uma coisa que pode acontecer no dia a dia, mas a gente não quer que aconteça. Seccionadores são responsáveis por permitir ou não a passagem. Se você fizer o comparativo em uma instalação hidráulica, é o registro. Você quer que o chuveiro passe a passar água, você abre, você libera o fluxo de água. Você não quer mais, você fecha o registro e deixa de passar o fluxo de água. Além disso, nós temos a proteção. Ele garante a segurança. Por exemplo, o curto-circuito ou uma corrente muito alta para um fio, eles são indesejados. Para isso, a gente tem dispositivos que, se uma dessas coisas acontecer, ele vai desligar. Na nossa casa, geralmente é o disjuntor, mas pode ser um fusível. Se eu tiver um curto-circuito ou uma corrente muito alta, ele vai desligar e proteger sua instalação. Aqui eu tenho um símbolo de um circuito bem simples, onde é a fonte de tensão. É uma coisa que usa-se várias letras. Pode ser o E, pode ser o V para a fonte de tensão. Esse aqui é o seccionador. É uma chavezinha. M é um motor, que no caso é a nossa carga. Essa carga pode ser um motor, pode ser uma resistência, pode ser uma indutância, que a gente vai ver mais na frente. Mas isso aqui é um símbolo simples. Quando eu fecho a chave, passa a circular a corrente pelo motor, o motor começa a trabalhar. E aí, eu tenho um circuito em funcionamento. É o ventilador da nossa casa. Você liga o seu ventilador. Quando você fecha a chave, você passa a circular a corrente, o motor passa a girar e ele passa a produzir vento. Então, se eu estou realizando um trabalho, eu estou gastando energia elétrica. Se minha eletricidade está realizando um trabalho, eu estou gastando energia. A quantidade de trabalho que a gente executa por tempo é potência. É um conceito que eu acredito que vocês têm aprendido em física no primeiro ano. Potência é trabalho dividido pelo tempo. Ok? A primeira fórmula da eletricidade que a gente vai ver de verdade, que vai ser cobrada nas nossas avaliações, é essa aqui. É a fórmula da potência elétrica. Você tem, por exemplo, a potência é a tensão vezes a corrente. Ok? A potência nas unidades do sistema internacional é em watts, a tensão é em volts, a corrente é em ampere. Então, a potência de um equipamento, um dispositivo, ele é feito, é calculado dessa maneira. E aqui, eu vou trazer um exemplo para vocês. Eu tenho uma lâmpada elétrica de um veículo, a tensão dela é de 12 volts, e a potência é de 60 watts. Vamos calcular a corrente que circula nessa lâmpada. Fórmula que eu acabei de mostrar. Eu tenho a potência, vou substituir, eu tenho a tensão, vou substituir, vou calcular a corrente. Então, 60 é igual a I vezes 12. Pessoal, a nossa incógnita é o I. Ela tem que ficar sozinha. Quem tem que sair? O 12. O 12 está o quê? Multiplicando. Ele passa para o outro lado como? Dividindo. Então, minha corrente vai ser 60 dividido por 12, que dá 5 Ampere. Ok? Cálculo simples. Espero que não seja nenhuma dificuldade para vocês. Bem, falamos de potência, falamos de tensão, falamos de corrente, agora vamos falar de resistência. da mesma forma que para a água sair da caixa d'água e chegar na torneira, ele tem uma resistência. Se você tem, por exemplo, a caixa d'água está no centro da casa, você tem um banheiro logo abaixo da caixa d'água, eu tenho uma determinada pressão na torneira. Olha, se eu coloco uma torneira lá no fundo do quintal, que a água tem que atravessar 20 metros até chegar lá, por exemplo, você vai ver que a pressão de água nessa torneira é menor. Por quê? Porque no meio do caminho, o cânulo sofreu uma determinada resistência que diminui a pressão da água lá. A mesma coisa vai acontecer aqui. Para que a corrente elétrica passe por um fio, os elétrons têm que passar pelo meio do caminho. Nesse meio do caminho tem vários átomos que, entre aspas, os elétrons vão tentar passar na beira, lá na parte final da eletrosfera dos átomos, para que eles possam ser conduzidos. Isso tem o efeito chamado de resistência elétrica, que a gente vai ver no próximo vídeo.